O vagabundo conhecido como Playboy aqui da Terra Firme veio fazendo, tocando terror aqui nessa área. A polícia militar já disse que pra ele não tem peixe. O que é que tá acontecendo? Já houve uma troca de tiro, já atirou em policiais, ele tá muito bem armado e já disse que ele não vai se entregar vivo. Aqui a polícia militar tá fazendo um cerco do 20º Batalhão. Vocês tão vendo só, olha, tá o apoio da cavalaria, o pessoal da cavalaria dando o maior apoio aqui na Terra Firme. Tem um quarteto aqui na cavalaria dando esse apoio. Só que olha só, a polícia com muita cautela entra pra ver. E nós, cuidado aí. O Playboy é muito perigoso, é um assaltante perigosíssimo, o traficante aqui, ele deve tá escondido em alguma área por aqui. Mas a polícia militar, olha, vai lá, vem aqui, Moisés. Já vamos acompanhando de perto essa operação, olha. A polícia vai entrando ali. Tenente, seria uma das casas do Playboy ou o esconderijo dele? Quando a gente chega, esse é o local aqui, onde os vagabundos após efetuarem roubos, eles se escondem e vêm fazer a partilha do crime. Então a gente já fez o levantamento de alguns locais e estamos fazendo buchas agora. A gente tá fazendo o levantamento, buscando aí ver se encontra algum tipo de início. Agora, Tenente, esse Playboy, esse vagabundo que se diz o dono aqui da Terra Firme, corajoso, né? Quer dizer, ele acha que ele é corajoso. Junto, na covardia, atirou na polícia, já tá envolvido em mortos de outros policiais, mas o senhor não vai parar enquanto o senhor não botar a mão no Playboy. As buchas aqui não tiveram, não vamos parar. A gente tá aí ao comando do coronel Favacho, vamos fazer as incursões, já fizemos levantamentos aqui na Terra Firme e vamos em busca aí dos envolvidos na tentada VTR no último fim de semana. Agora, quantos são envolvidos com o Playboy, mais ou menos, Tenente? A gente tá aí... Olha, tiro, tiro! Aonde é um? Bora, bora! Bora, troca de tiro! Já começou a troca de tiros aqui com o Playboy. O Playboy tá em fuga. Tem fuga por aqui. Já houve troca de tiro. A polícia militar já fez o cerco. Policiais estão entrando agora, olha, fazendo o maior cerco. Já vem mais viatura aqui, olha. A viatura chegando agora, né? Mais policiais. Tão entrando, olha. Policiais, olha, tiro, tiro! Olha, mais tiro lá, tem. Tiro! Tiro, tô trocando... Playboy tá trocando tiro com a polícia. Policiais já tão aqui. Bora, 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 Luizéz. Vai! Muito tiro aqui. Playboy tá enfrentando a polícia militar. Olha só, policiais. Olha só, socorrendo. Aqui, um dos bandidos que trocou tiro com o policial. Olha, lá vai ele aqui. Ei, Deus! DJ! Vamos lá! Música Já vem mais um ali, olha, mais um que atira na polícia, olha só Esse é outro vagabundo que atirou no pessoal da polícia militar É uma resposta vigésima batalhão O cacique está sendo procurado desde a morte do centro Marinaldo Que ele é um dos algozes lá do sargento E agora, no último sábado, eles justamente com outro nacional, chamado Playboy Efectuaram disparos contra uma viatura nossa, né? Então de lá pra cá o vigésima batalhão passou a incursionar Dioturnamente atrás de todos eles e hoje conseguimos pegar o cacique Infelizmente ele veio a óbito numa troca de tiro com o guarnição Pois é, e eles não se entregam, eles vêm pra cima, né? Não, não, eles não se... Inclusive tinha droga lá dentro, olha Muita droga aqui, olha, vocês podem ver Muita droga e a polícia militar tá dando todo esse apoio aqui O coronel dando esse apoio aos policiais dele Agora, coronel, eles são audaciosos, né? São, não adianta vir com flores porque eles vão receber a polícia militar com tiros, né? Mas os nossos policiais estão preparados pra, como eu sempre digo, pra não morrer, né? Nosso policial chega aqui pra prendê-los Mas como eles acabam atirando com o guarnição, a guarnição revida E nesse momento vale mais o preparo E nesse caso agora, esse pessoal é da turma desse playboy também que tá sendo procurado Isso, isso, o caso não se resume só no cacique, né? Nós temos mais outros nomes que nós estamos atrás E o Vigésia vai conseguir colocar a mão em todos eles Tá certo, a gente tá acompanhando, olha, caiu mais aqui Policiais fizeram o cerco aqui e conseguiram segurar O nome do elemento é cacique, né? Cacique, é, o vulgo dele é cacique Mas o vulgo dele é cacique Agora, o senhor acha que tem outros que estão envolvidos com ele também, né? Que tá procurando, parou ainda, não Tem, tem, nós sabemos que eles estão com 2.40 aqui na área E nós estamos atrás desse armamento E aí Obrigado.